Cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2015 aqui no canal Padoque Damoram. Sim, estamos de volta. Sim, vamos continuar. E pra essa série, pra encerrar, faltam, se eu não me engano, seis episódios. Confesso que fiquei bem desanimado depois do último lá em Singapura. Mas não seria justo com quem tá acompanhando a série. E eu, particularmente, não gosto de encerrar a série no meio. Eu gosto de, pelo menos, ir até o final de uma temporada, pra pelo menos fechar ali o ciclo certinho. Então, falta até um pouco pra gente acabar esse jogo insuportável, que é o 2015. Eu não lembrava que ele era tão ruim. Mas, olha, sei lá, acho que ele já tá meio que lado a lado com o 2014 pra mim, como os dois piores jogos da Cold Masters. Enfim, hoje é dia de Japão, vambora. A gente tá na liderança com seis pontos de vantagem pro Rosberg. Campeonato dos Construtores tá 378 pra Mercedes e 364 pra gente. E espero que não aconteça mais nada do que aconteceu lá em Singapura. Mas, se acontecer, eu não me arrependo. Vou forçar mesmo, porque não acho justo. E é isso. Vamos tentar jogar limpo, mas se tiver que jogar sujo, a gente vai jogar sujo também. Essa foi uma fantástica, essa é uma fantástica. A gente vai jogar sujo. A gente vai jogar sujo, a gente vai jogar sujo, a gente vai jogar sujo. A gente vai jogar sujo. A gente vai jogar sujo. E aí, pessoal, mais uma pole position. Botamos aí um segundo de vantagem no Rosberg. Chama atenção o Hamilton só em sétimo e o Raikkonen em oitavo. Claro que quando eu falo chamar atenção não quer dizer que o Hamilton não vai chegar em terceiro ou brigar com o Rosberg pelo segundo ou comigo ele na frente. Mas chama atenção que eles não estão já largando na frente, né? Espero que o Raikkonen consiga superar pelo menos o Hamilton e que esses carros entre aí a galera, pelo menos fique algum aí para poder ajudar a Mercedes a pontuar menos, né? E é para a gente tentar vencer o Rosberg aí e aumentar a vantagem do Campeonato de Pilotos e encurtar a diferença de 14 pontos nos construtores. Tudo pronto aqui para a largada. Serão 13 voltas. A gente larga com o pneu branco, que é o option, que é o macio. E na volta 5 ou 6 troca para o laranja, que é o Prime, pneu duro. E aí a gente vai até o final. Perdeu uma posição para o Bottas. Lá vem o Ricardão. Ô, Bottas, vai aonde, filhão? A gente tenta voltar aqui, não deu? Bora, Bottas. A gente não pode perder tempo com você não, hein? Largada é o nosso ponto fraco aqui. Eu acho que eu vou terminar essa temporada sem aprender a largar e eu não lembro, porque eu só largo aqui na hora de gravar, eu não treino isso aqui, eu não sei. Mas, enfim. Foi a primeira largada ruim e não será a última. Bora. Bora. Segura a traseira. O carro aqui está bem agressivo, está bem instável. Deixa eu se livrar logo do Bottas, porque o Rosberg está querendo abrir, hein? Está querendo ou não? Já abriu. O freio desse 2015 aqui é horrível, cara. Você pisa o carro... O carro já desequilibra logo, você não tem a barrinha ali do potenciômetro, do freio, do acelerador, para você saber se está pesando muito ou não. Você não sabe quando é que chegou no máximo. Beleza. Nossa, Bottas foi lá fora. Bom, vamos embora. Vamos completar a volta e partir para cima do Rosberg. Ele deve estar o quê? Um segundo e meio na frente? Um segundo e sete. E o Bottas um segundo e meio. Vamos embora. E o Rosberg fez 39, 12, a gente fez 39 e 1. 1.6, tiramos um décimo dele. E o Bottas está ficando para trás. A briga é só eu e o Rosberg, hein? Ele se aproxima bem do Rosberg nessa volta. A gente vem pegando o vácuo dele. Bola. Poder abrir o DRS, hein? Opa! Vamos tomar aqui um pouquinho. O Rosberg tem uma tiradinha de pé. Será que ele está com algum problema? Bora, DRS ativo. A gente vai parar nessa volta. A gente vem para fazer a manobra. Boa! Raikkonen me parece estar ali no terceiro, quarto, quinto e sexto, hein? Espero que esteja na frente do Hamilton. E vamos para o boxe do final dessa volta, hein? Bora, pessoal. Hora da parada. Tem a mistura econômica nessa retinha final aqui. Só para juntar mais ainda. Pá, o Rosberg segue, hein? Bora. Vamos ver o Raikkonen. Bottas passa. Ricardo, Vettel, Hamilton. Cadê o Raikkonen, cara? Será que o Raikkonen está atrás do... Está na frente do Ricardo e do Hamilton? Não, o Hamilton parou. O Hamilton parou. Eu acho que está Rosberg, Bottas, Raikkonen e Ricardo, hein? A gente vai voltar com o Pista Livre. Bora. Agora mistura rica. O Rosberg deve parar nessa volta. A gente tem que acelerar com tudo, hein? A gente tem que o Rosberg está indo para o Bottas agora. De fato foi. Vem o Bottas também e acho que vem o Raikkonen, hein? Vamos ver como é que volta o Raikkonen em relação ao Hamilton, hein? Se o Raikkonen conseguir ficar na frente do Hamilton, é perfeito. O Rosberg ali já querendo sair do box. E aí, vamos embora. No limite, meus amigos. No limite. Que beleza. Conseguimos. Vamos embora. Agora é manter, hein? E já aparece na terceira posição. É Kimi Raikkonen. Espera o Bottas. Está certo na frente do Hamilton, hein? O Rosberg está chegando. Estou juntando um pouco mais de combustível. Provavelmente no final dessa volta e nas outras duas eu vou ficar na mistura rica para tentar me garantir aqui. Mas Raikkonen é terceiro, hein? Perfeito, cara. Perfeito. Como é que vem o Rosberg? O Rosberg está bem próximo. Caraca, muito colado. Ele tenta atirar de lado aqui na C30R. Rolou um toque, hein? Eu fiz a curva aberta que é para dar espaço para ele. Bora. Vamos para as duas voltas finais. Olha, pessoal. A gente vai se aproximar da volta final. E o Rosberg aqui como é que vem. Oba! Segura, Rosberg. Que isso, cara? Tinha que ele fosse recolher. Rosberg bem que veio, hein? Tomar cuidado. Bora. Última volta. Tem só um cheirinho de combustível. Raikkonen já abre ali para o Bottas. Mesmo que seja o Hamilton ali em quinto. Tem o Bottas entre eles. Ajuda a Mercedes a somar menos pontos. Eu espero que seja o Bottas no quarto. Vamos embora. Melhor seria se fosse Bottas e Ricardo, né? Se o Hamilton estivesse só em sexto, mas... Segura. Sai da sequência de S's. Vem para completar o primeiro setor. Dois terços da volta ainda restando. Sobe a vantagem do Rosberg para seis décimos. Passa pela última vez aqui no Herpin. Segura. Rosberg está próximo. Rosberg vai tentar de tudo nesse final. E a gente vem aqui na Spoon. Dá uma espalhada. E vamos embora. Seja o que Deus quiser. Olha como é que lá vem o Rosberg. Ele vem por fora. Por fora é mais difícil. E foi lá fora. A gente nem se tocou agora, hein? E a gente vem na chicane. Segunda perna. Vem para a curva da vitória. Para aumentar a vantagem na liderança. E com o Raikkonen em terceiro. Para dar esperança de título a Ferrari. Ah, a gente estava precisando de uma corrida dessa, cara. Olha aí. Raikkonen em terceiro. O Rosberg em segundo. E Vettel em primeiro, cara. Nossa. Que resultado. Que resultado. Nas duas últimas etapas, duas dobradinhas. E agora no Japão, o primeiro e o terceiro, hein? Olha aí, pessoal. Os resultados. E de fato, o Raptor estava na quarta posição atrás do Raikkonen. Mas foi bom. Foi bom porque a gente fez 40 pontos. E a Mercedes fez 30. A gente nos 14 tirou 10. Faltam 4. Ninguém abandonou. Vamos ver o campeonato. Olha aí. A gente agora tem 13 pontos de vantagem para o Rosberg. Estamos com 254 e 241. O Raikkonen ficar com 167. Raikkonen em 150. Raikkonen abre um pouquinho para o Bottas. Abre mais ainda para o Ricardo. E olha, o Raikkonen em 17 pontos do Raikkonen não é impossível. Mas precisa estar no pódio sempre. E aí agora, 408 a 404. Quatro pontos separando Mercedes e Ferrari. Bom, pessoal. Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E quinta-feira a gente vai para a Rússia. Pista que a gente já não pilota há um tempo. Espero que a gente consiga manter aí a sequência de vitória. Que o Raikkonen consiga ajudar. Para que a gente, cada vez mais, aumente a chama de esperança de título dos construtores para a Ferrari. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!